Fala galera, eu sou Maurício Pascarelli, nosso primeiro vídeo do canal, nós vamos hoje tratar tema bem oportuno em relação ao mundo inteiro, em relação a que vem milhares de anos, a existência de Deus. Bom, Isaías 55, de 8 ou 9, os pensamentos deles é muito mais alto do que o nosso, um deles é muito maior do que o nosso. Bom, o primeiro é bem simples, são cinco evidências da existência de Deus. O primeiro é o movimento. Se você for analisar, tudo no nosso universo está em movimento. Imagina um jogador de futebol chutando a bola e fazendo o gol. Vamos analisar, por exemplo, eu entendo que a partir do momento que o jogador chuta a bola, uma causa e um efeito. Semelhantemente, é Deus sendo a causa e nós sendo o efeito. Sendo assim, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é sobre a existência de Deus, causas eficientes. Bom, as causas eficientes, imagina uma estrada onde existe um carro em movimento. Se eu for pensar de onde veio esse veículo, logo vem de uma coisa maior do que é esse carro. Ou seja, em relação à causa do carro estar em movimento, eu posso pensar em uma coisa maior. Logicamente, é a fábrica. Semelhantemente, igual ao primeiro que é do movimento, é o carro. É o efeito da causa que é a fábrica. Ou seja, você tem uma noção que o carro veio de uma estrutura maior. Semelhantemente, nós somos assim. O segundo argumento sobre a existência de Deus é a possibilidade e a necessidade. Se há coisas existentes, houve necessidade. Mas para que possa haver necessidade, tem que existir uma possibilidade. Se você está vendo esse vídeo, você teve a necessidade, a possibilidade de ver através do vídeo. Não entendeu? Vou explicar melhor. Se não fosse necessário a nossa existência, não existiria a possibilidade de um Deus. Ou seja, nós só somos necessários porque houve uma possibilidade de existirmos, que é Deus. A quarta evidência é que Deus existe. A gradação. O que é gradação? Gradação é a progressão descendente e ascendente. Vou dar um exemplo. Aquele que é mais nobre, mais amoroso, mais misericordioso, em relação àquele que é mais amoroso, mais nobre, mais misericordioso. Ou seja, uma coisa tanto ascendente como descendente. Ou seja, um Deus que é misericordioso faz seres que são misericordiosos. Um ser amoroso que é Deus faz seres amorosos. Ou seja, uma gradação. Essa é uma evidência. Se você é amoroso, se você é do mal, não que Deus seja mal. É um efeito que pode causar isso. E a quinta e última evidência que Deus existe, o governo e a finalidade. O que é isso? A inteligência que possa governar esse mundo tem um objetivo. Causar uma finalidade. Por exemplo, você vai para a faculdade e depende de busão. Você tem uma finalidade de ir até a faculdade. Ou seja, o governo cria um sistema para facilitar a sua vida. Esse é o argumento mais lógico e mais preciso que possa qualificar um Deus governador de todo o mundo que tem a finalidade de criar seres amorosos, misericordiosos, bondosos com a finalidade de fazer tal sentimento para outras pessoas. No entanto, que a própria palavra de Deus fala em relação a isso que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Se querem fazer outras perguntas, deixem aí nos comentários. Ajuda aí no primeiro vídeo. Espero ter ajudado. Tchau!